e antes de mais nada vamos tirar a foto sim homenagem ao melhor anime que tem coitado a cara de desgosto falando nisso joguinho, você viu o episódio de boruto de hoje? vi foi legal eles finalmente chegaram no anime no manga quer dizer é no kaiden lá eles estão fazendo agora é só acho que zoado porque eles fizeram de propósito a sarada aparecendo com a carinha só pra dar esses essas essas coisas de novela mexicana ainda ela vai ser filha da cara essas coisas de novela mexicana não vai, desiste isso que eu to falando 6 pokémons, beleza ficou tudo mal explicado esse barulho de serra serra, tão matando alguém lá fora é a vida né bata um por dia e viver com alegria são paulo ta muito cheia vou usar o fone da direita porque quero ouvir os os cria dos bichos e falamos que moramos em são paulo a gente já falou isso uma vez ó já sabe que o Douglas estudou no Mackenzie e que a gente mora em são paulo qual a diferença de saber que eu estudei Mackenzie eu não estudo mais lá mesmo se for me procurar lá eu sei eu não quero nem pisar vou botar meu pela isso ai parabens perdemos um patrocínio eu fiquei 10 anos naquele lugar ainda falou o tempo que estudou ai 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 que? ainda falou o tempo que estudou lá e ainda por cima vou falar o endereço do Daniel aqui brincadeira nem sei eu só sei vim pode falar o Daniel não me engana não eu nem sei o endereço dele não sei o nome da rua também Parasect ah beleza você gosta do Parasect Jorion nossa eu acho ele zoado zoado é você zoado é você só lembro eu fazer xixi na porta do Visão opa Pidioto opa ai 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 o o o o o o ele tem muito noção de moda o cabelinho dele o 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 tchau melhor overkill do que underkill eu sempre tem esses ataques que são tão bons que eu nunca uso porque eu acho que é meio que tipo desperdício mas aí eu acabo nunca usando na minha vida tete e eu fiquei que não é desperdício mamãe eu fiquei que não é bom mas não é stab né mamãe cadê você e ainda mais que você está no final dessa rota e ela ficou que eu acho que é 100 e o close como é de 120 eu acho ae ganhou um preco eu ganhei um nugget para de empurrar a mesa a criatura é o desgraça eu estava arrumando porque ela está torta você está empurrando é o Kevin eu não sei agora que eu quis mexer nela mas não tem nenhum senso de moda moda com uma mesa com uma mesa né oh eu estou empurrando de novo ah então depois eu para de empurrar desse aqui eu sou muito grande e isso é vandalismo isso é vandalismo você que fica muito pra trás porque você que está ficando com a perna esticada ai para que ficar com a perna esticada minha perna precisa ficar esticada e estou falando porque eu fico sentindo dor na perna ah é velho mesmo não porque minha perna é muito grande você não fazia exercício e também eu sinto que eu faço tá que nem o Daniel eu não eu faço exercício por isso que eu não sinto dor tchau Charminion exercícios mentais você consegue usar o Confusion consigo o Saibin você é tipo o Pirium Pium que ficou muito tempo sem aprender e deu um ataque psíquico é Pirium Pium nossa o Thiogui é muito idoso por que? você sempre está sentindo dor em algum lugar sempre está cansado sempre está dormindo é porque eu faço coisas você que acorda 4 horas da manhã ai quem normal acorda 4 horas da manhã? eu vou nadar mesmo eu acordo de nadar a gente provou que você não faz exercício você nada você não faz nada na mesma praça do mesmo banco as mesmas flores Daniel você está com alergia a alguma coisa? talvez talvez? alergia de Dioguinhos talvez? eu estou com alergia do Dioguinho olha isso esse braço pode ir chegamos nesse lugar aqui você sabe né você comer alguma coisa você não costuma comer não eu nem comi eu só ele está com alergia do vento porque isso as vezes isso é por causa de comida sabia ah ele quer que a gente mostre o pokémon o mosquito os pênis longos os pênis longos olha ele está falando de um pokémon redondo azul que tem folhas na cabeça se você tem por favor esse pokémon por favor me mostre hum quem será quem será um pokémon azul redondo o o negócio da cabeça cadê a desgraçada cadê a criatura não está ainda porque a gente não fez outra coisa ah que bom que você avisou agora Daniel tudo bem aí então vamos voltar lá né tchau essas passinhas de água é dengue isso aí hein cuidado a gente está num lugar que faz muito sol assim então tomar cuidado com as dengue aí cadê a desgraça cadê a desgraça o dioguinho o dioguinho é gay ah lembrei a gente tem que ir agora pois é mais lutas mais lutas mais treinadores ai ai deixa eu pegar o sem treta se prepare se prepare se prepare hum como amo canto viu como amo canto como amo canto sem treta olha quantos pokémons bons a gente tem é o esperma corninho pula cerca sextoy camarroida galo-o tagrog verawinter sanzalia sasuki balboa claudia shucky modafoka essa não tem mestral saco peludo tenta o cu derp bro nossa derp bro quanto tempo a gente não deu nome pro sudor kenya ó kenya podia ser madeado tá com saudade do seu dono kenya togepi dispensado togepi a gente não deu nome também nossa a gente podia colocar de ovo e o sudor de madeirada que? é ué madeirada de joguinho é gay tive leve deja vie agora o que? de ver essa cena ah pois é max pochon ai ai treinadores pessoas pessoas não deviam deixar nenhum sei lá o que que é isso pra trás lixo pra trás então por que te deixaram aqui? ooooooo edna vixe edna vixe edna não deixava mijava na porta da casa dele idori idori né eu gostava de ter lidorã e lidori é lidorã macho e lidorã febre no red blue achava eles bons sim eles eram um pouco barcos e você podia evoluir muito rápido cara do rei chu suuuu mande 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 essa revolução que ninguém presta atenção eu sinto falta desse cry do rei chu desse que doi o ouvido agora é mal eshthis ou remasterizado eu gostei que eles remasterizaram os cries só que a gente botei alguns que ficou muito X assim. Tipo no Charizard ficou bom. Ficou bom X. Não queria lutar. Olha a Kenya. Olha a Kenya. Eu capturaria você se não tivesse a Kenya no meu computador. Ei, você. O que? Não joga em lixo. Porra, vampiros. Sabia que quando eu era criança eu queria muito ter... o que? Ter sido um... o... esqueci a palavra. Escoteiro? É, um escoteiro. Eu falava pra minha mãe pra me colocar num negocinho de escoteiro. Mas eu já falava, você é pequeno, magrelo e frágil. Você nunca poderia ser um escoteiro. bombadão? Sim. Viram nada? É tudo umas criancinhas magrecelas. Nada. Eu tenho um amigo lá da faculdade, que era da época da faculdade, que ele era escoteiro, mano. Não, mas quando ele era criança ele era fortão. Não, não, mas tô falando tipo... Na sua idade agora você teria que ter músculos. Não, quando eu era criança eu tô falando. Presta atenção, gente. Não, sim. Faz um muque aí. Não. Não. Vamos lá o Chris, vai. Vamos dançar, dança comigo, dança comigo. Acho que a gente nunca viu o PolioWare. Ah, viu sim. Viu sim, o Ginasa. O Chucky tinha. Tá bem com o PolioWare. Você tá bêbado do PolioWare. Tô mesmo, olha aí. Eu tô bêbado mesmo. Olha o Prime aí. É o Macaco Prime. É o Macaco Prime. Ele não parece o Macaco Prime. O Monkey, talvez. Mas é mais pra tipo, sei lá. E o Primeape também, que o Ash abandonou e nunca mais. Ele deixou lá com o cara lá pra cuidar. Ele falou, ah, a próxima vez que a gente se vê, a gente... Eu pego você de volta. Ah, a próxima vez que a gente se vê, a gente não se vê. Aí... O cara fugiu dele. Aí, caramba. O cara fugiu do Ash. Aí, droga. Ele olhou assim e falou, vou devolver esse Pokémon em nada, é meu agora. Eu vim explorar lá tudo é de pedra. O nome do cara era Dunn. Olha o Godun aqui, tá com a maior cara de tipo... Ha! Eu vou comer essa cabeça. Próximo, Sand Slash. Vai, Botosaur. Ai, esses treinadores muito bons. Ai, amo o canto. De joguinho... ...é... ...guiinho... ...é... ...é... Droga. ai droga que foi menino eu toco sem treta ah toco sem treta ele achou a unha então se você ainda tivesse mexido no celular você ia saber o joguinho vai ser proibido de mexer no celular é uma... é um barro brilhante essa rota é muito empolgante o nome do cara é Eoin essa rota linda essa rota é maravilhosa é o canto é maravilhoso chega dessas rotas você sabe falar de... você sabe quem que é o Hideo Kojima? não eu já ouvi falar desse nome mas eu não sei o cara que criou a série do Metal Gear ah quem tem? ele vai vir aqui no Brasil na BGS na Brasil Game Show é porque porque ele é foda ah mas e ai? e ai que seria bem da hora ver ele a gente nunca jogou o Metal Gear ele é um dos caras mais bem prestigiados no ocidente é que a gente nunca jogou então é ele devia jogar mas o Metal Gear tem um problema que é um jogo meio filme e vai ter tipo um episódio se gravar tipo um episódio de meia hora vai ser um episódio só é mas fazer o que né a diferença é que a gente vai estar comentando com nossos comentários muito oportunos nas horas muito bons nossos comentários mas o Metal Gear tem umas coisas muito geniales tipo não vou falar porque ele ainda não evoluiu ele evoluiu no nível 18 só do Z o que é que você ta falando ai? eu esqueci eu esqueci é Metal Gear a memoria do joguinho ta sendo contagiosa tem cutscenes tem cutscenes é que o jogo tem umas coisas muito geniais tipo não vou falar e que ele também deu o gumbum ontem ontem só não fale pelos outros joguinho ontem só olha que cara de feliz olha que pokémon mais fofo olha que pokémon mais podre olha que pokémon bonitinho ele é bonito vontade de pegar e dar uma oportunidade essas orelhinhas de Dumbo dele será que foi baseada no Dumbo as orelhinhas dele? porque não faz sentido a orelhinha dele o legal que a evolução dele não tem orelhinhas quanto tempo já foi dando? já foi já foi eita termina depois disso ai e ai já dá pra fazer mais um uma batalha de penúltiplo é o asa aéreo a gente podia jogar Metal Gear eu não vou jogar só vou assistir vocês falando besteira a gente nunca joga eu e o Tioguinho a gente joga eu morri muito até o Tioguinho né a gente ta falando do Tioguinho né Danilo ah falou o outro que morreu pra caramba também não foi pra caramba você que morreu pra caramba você morreu mais que eu e no bonequinho da macumba que você morreu então mas e naquele ultimo que ultimo? naquela área lá dos cientistas lá você ficava morrendo toda hora quando? quando? ah não lembro como é aquela área ah sei então você morreu toda hora ali o caramba ó lógico só os bichos lá também até a gente descobrir que tinha que fazer com eles ai você ficava perdendo vida lá e você que perdeu com o boneco de macumba lá que a gente já lutou uma vez já antes mas ali o jogo roubou viu roubou nada roubou nada roubou nada roubou nada joguinho foi bem assim aqui no direção nem foi e você ia atrás das coisinhas também dos ataques que nada e assim quer que eu mostre? mostre? é preguiça de procurar os vídeos vejam ai nossa gameplay de Undertale roda 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 não vai ser você que vai jogar joga você já que você quer tanto então você que joga não quando completar um ano enquanto a gente vai estar em outro lugar não depois quando completar um ano que a gente começou o DT a gente vai jogar roda a gente não você 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 não sabe como que é a gelosina né joguinho você fala isso agora mas mostra que na primeira você vai ficar tipo não não vai ok né de novo chega fica quieto menino cheeeeeegaa cheeeeeegaaaa cheeeeeegaaaa encerra ai vai o menino é autista mano ele fica pronto sozinho eu tenho que gravar mais um e eu tenho que ir embora que é vai embora já vai 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 ah não fala que eu vou mesmo caro eu não pego o pico Mas já é pico na verdade Não, mas é pico 4 e meia já começa, Dioguinho Já tá atrasado Então boa sorte na linha vermelha, Dioguinho Você vai comigo Pra que? Vou com você Pra sofrer Então fica aqui dando o bumbum Tá bom, eu vou ficar aqui dando o bumbum Vamos, encerra logo esse vídeo, sério Olha o manki Tá enrolando aí Eu vou capturar Ah, mano, eu fiquei enrolando esse vídeo Eu não tô enrolando, eu encontrei o manki, ué E a gente não tem manki ainda Não, quase Fiquei enrolando, essa pokebola não captura de propósito É, mano, tudo é culpa minha Dioguinho é gay Muito gay Ele gosta Tá de piu piu O manki entrou na pokebola Deixa eu ver o nome pro manki Deixa eu ver Será que? Ah Não, não cabe Eu ia dar o nome dele de rabo do macaco Só que não cabe Deixa eu ver o nome pra ele Vai, dá ideia de nome Dá ideia de nome Ai, dá qualquer coisa Acaba logo Eu vou dar o nome de Escreva qualquer coisa Tauba Tauba no Tauba no rago Qual é o sentido de Tauba no rago Tauba no piu Porque, ah não Tauba no Não, Tauba no pau Olha se você é direto Meu Que, que que tem o nome dele É Tauba no pau Que que tem? Você que pensa coisa Tá, tá, tá É Tauba no pau, velho Tem um acento no final É que não dá pra colocar acento, né, Dioguinho Tá, agora que sai desse vídeo logo Então, deixa eu achar mais um Pokémon aqui Ah, não vai gravar o outro Eu to falando Que a gente vai ter que passar depois os áudios Pro seu Pekkaard No próximo episódio A gente Olha o Bank Vamos com a Trombe Vai ficar só esses Eu não vou gravar muito O nome dele vai ser Paú no Toba No próximo episódio a gente vai ver o que que tem pra cá Uh, o que que será que tem pra cá Nada Então, até mais Até Tchau Até